Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que todo homem que mora sozinho deve ter em casa. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui porque você tá indo morar sozinho ou você já mora sozinho, cara, pega papel e caneta porque essas 5 dicas aqui vão ser de ouro pra salvar a tua vida. E aí, gente, quando a gente começa a morar sozinho, quem já mora sozinho vai entender isso que eu tô falando. A gente começa a ver o tempo que a gente gasta pra fazer o que a gente vai comer e depois pra arrumar a bagunça que fica na cozinha. Gente, isso é um tempo muito grande que se deixar, a gente às vezes passa o dia inteiro fazendo comida e arrumando cozinha. Claro que se você, no dia de folga, no dia que você trabalha, você tem que se virar e deixar aquela zona na cozinha ou de repente comer fora, pedir comida. E aí, a primeira dica que eu vou dar aqui é o seguinte, você precisa ter uma airfryer. Airfryer é uma panela que, gente, você faz muita coisa nessa panela. Você consegue fazer carne, você faz batata frita, você faz aipim, você faz salgadinho. Gente, tem muita gente. Você faz legumes, você faz muita coisa. Tem várias receitas que você pode fazer na airfryer. E além dela, você economizar tempo com ela, por quê? Essa que eu tô mostrando, da Mondial, ela tem um timing. E aí você coloca o tempo ali que vai fazer, você vai olhar a receita e de repente, ah, essa cozinha, essa receita aqui vai ficar pronta. Ela é pra você colocar tudo ali dentro da panela e você botar, sei lá, 15 minutos. Você vai colocar ali no timing e aí vai ajustar ali a temperatura. Quando der os 15 minutos, a panela simplesmente vai desligar e a comida vai estar pronta ali dentro. Gente, isso é uma praticidade muito grande. E acaba que, além de ser prática, ela também é mais saudável. Porque, tipo, eu gosto muito de comer aipim frito. E aí, eu costumo fazer na airfryer e o aipim fica muito mais saudável, por quê? Ele fica crocante, mas eu não uso óleo. Porque na airfryer você não usa óleo, você nem pode colocar óleo ali dentro. E aí, gente, a comida fica crocante, saudável e sem óleo. E outra coisa também é pra limpar. Que eu falei, né, que a gente demora mó tempão. De repente, sei lá, dependendo se for fazer uma carne aí na tua casa, você vai sujar a panela. E aí sai fritura ali na cozinha, é cheiro, é gordura. E se você fizer na airfryer, não tem nada disso. É só você tirar essa parte ali da bandeja. Você joga uma água, passa a esponja e tá limpo. Porque ela é antiaderente. Então você nem pode ficar esfregando. Mas também você nem vai precisar, porque não vai ficar nada agarrado lá. Gente, vai por mim. Se você já tem um airfryer, você vai entender o que eu tô falando. Se você não tem, cara, tenha. Porque isso vai economizar um tempo muito grande do teu dia. Uma outra coisa também que mudou completamente o meu dia, tanto a minha alimentação quanto a minha rotina, foi o Personal Blender. Gente, isso aqui é uma mão na roda. Ele mudou a minha rotina porque... De manhã, eu costumava tomar café da manhã, eu fritava ovo, porque eu queria comer a proteína e às vezes eu fazia tapioca. E fritar ovo e fazer tapioca é uma sujeirada danada que você faz ali. Por mais habilidade que você tenha na cozinha, você acaba fazendo uma sujeira ali. E aí, com o Personal Blender, eu substituí isso que eu comia no café da manhã por um shake. E aí, nesse shake, eu coloco... Tem duas receitas que eu faço. Uma é, eu coloco banana, maçã, e aí eu coloco água ali até cobrir as frutas, e aí eu coloco umas 15 gotas de adoçante, e aí eu coloco uma proteína de... Um whey protein, de chocolate. Gente, bato isso tudo, meu Deus, gente. Fica muito bom. E é uma refeição completa. E aí, fica essa dica aí. Se você for fazer esse shake com proteína, com whey protein, você tem que substituir uma alimentação. Você não vai tomar esse shake e vai tomar o restante do café da manhã que você já tomava. Ou se você for substituir o almoço, porque tem dia que eu tô corrido, eu substituo o almoço por esse shake também, até a janta eu já substituí. Mas, gente, é substituir. Porque se você tomar esse shake mais a janta ou mais o almoço, mais o café, tu vai engordar, entendeu? Então, é substituição. Tem uma outra receita que eu faço também nesse Personal Blender, que é morango, banana e aí eu boto um whey de morango. Bato tudo ali, gente. Fica tipo um sorvete. E a praticidade é que o próprio copo que você faz ali, o shake, é o próprio copo que você toma. Não é igual no liquidificador que você ainda tem. Você vai tirar ali do copo do liquidificador, vai botar num copo e vai ficar cheio de coisa suja. Não. E aí, se você tira ali, desentarracha essa parte da hélice e bota a tampa, e, de repente, você pode ir até andando pro trabalho, tomando, andando pra academia, dependendo da onde você vá depois, você pode até ir tomando ele. Gente, é muito prático. E pra lavar essa parte da hélice ali, gente, é só jogar água. Você tira, eu costumo tirar essa borrachinha pra limpar ali embaixo, e coloco de novo. Gente, isso aí é vida. É muito praticidade. E aí, isso mudou a minha manhã. A galera que me segue lá no Instagram sabe do que eu tô falando, que quase todo dia eu posto lá que eu tô fazendo esse shake, ou de manhã, ou à tarde, à noite, enfim. E aí, eu vou deixar o link tanto da Airfryer quanto do Personal Blender aqui no primeiro comentário fixado. Os dois são da Mondial, que tá patrocinando esse vídeo. Quero aproveitar pra agradecer a Mondial por acreditar aqui no canal e patrocinar esse vídeo. Então, eu vou deixar o link dos dois aqui no primeiro comentário fixado. Terceira coisa que é extremamente importante todo cara que mora sozinho ter é organização. E é organização com tudo. Desde organização com as coisas da casa, porque se você bagunçar, não tem outra pessoa pra estar ali arrumando a casa pra você. A não ser que você tenha dinheiro pra pagar alguém pra fazer isso. Mas, geralmente, quando a gente começa a morar sozinho, não sobra tanta grana pra gente pagar alguém pra arrumar a casa. Então, a gente precisa ser organizado com as nossas roupas, com as coisas da casa, pra gente não morar num chiqueiro, não é verdade? E não é só esse tipo de organização que a gente tem que ter, como também a gente tem que ter organização com as contas e com as finanças da casa. A gente precisa ter organização ali pra pagar a conta de energia, pagar o gás, pagar a luz, pagar o aluguel, se você estiver morando de aluguel, porque não vai ter outra pessoa pra ficar te lembrando e outra pessoa pra pagar. Então, você precisa ter essa organização. E pra essa organização financeira, você pode usar um aplicativo que vai te ajudar ali, te lembrar, né? Óbvio, precisa pagar a energia. Vai te mandar ali os lembretes. Ou você pode ter uma planilha, a famosa planilha aí no computador, tendo tudo anotadinho ali. E aí, quando o dinheiro bater na tua ponta, tu vai lá na planilha, vê o que tem que pagar e vai pagando. Ou você pode ter essa planilha no computador, ter a famosa antiga arcaica, mas tem gente que gosta do papel, ter a listinha ali no papel. Enfim, não sei se vai ter alguém assistindo aqui esse vídeo, que ainda é da época que gosta de usar papel. Ou então, você pode também usar o bloco de notas do seu celular. Mas a minha dica aqui é, tem vários aplicativos aí que podem te ajudar com essa questão de finanças. E, gente, é muito bom que você já conecta direto ali no teu banco, fica uma praticidade do caramba isso. Então, é preciso ter organização pra morar sozinho. Quarta coisa que você precisa ter pra morar sozinho, se você já está morando sozinho, ou se você vai morar sozinho, é responsabilidade. Não é porque você tá morando sozinho que você pode fazer o que quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Não. Morar sozinho também é sinônimo de responsabilidade. Porque, cara, se você mora num apartamento, você tem as regras ali do teu prédio, do teu condomínio. Então, você não pode, de repente, se você tiver carro, você não pode parar onde você quer, você não pode fazer barulho na tua casa até a hora que você quer, receber um monte de gente, fazer festa e tal, até altas horas da noite, ouvir som alto, ouvir, sei lá, de repente, ver um filme muito alto, receber um monte de gente ali, dançar, plantar bananeira na tua casa. A casa que você paga o aluguel, ela é tua, mas você tem algumas regras pra você seguir. Você precisa ter responsabilidade pra isso. E isso vale também pra quem mora em casa, não é só pra quem mora em apartamento. Você que mora em casa, você também tem vizinho. Então, você tem que ver, de repente, aonde você joga o teu lixo, aonde ou você para o carro, ou alguém que vai na tua casa para, pra não parar na frente da porta do vizinho. Você também, a questão do barulho, você, não é porque o seu vizinho é vizinho de rua que você vai fazer barulho na tua casa até tarde da noite. Não é assim. Então, você precisa ter responsabilidade. E isso é uma coisa que, gente, é primordial. A partir do momento que você começa a morar sozinho, você tem que ter responsabilidade. E a quinta dica, ela serve tanto pra quem mora sozinho, ou pra quem ainda mora com os pais, ou mora com outras pessoas, que é um headphone Bluetooth. Gente, isso é libertador demais. Porque, tanto por ser libertador do fio, que você não fica garrado ali em lugar nenhum por causa do fio, ou ficar andando com o celular pra cima e pra baixo, porque tá com o fio ali ouvindo alguma coisa, quanto porque você vai poder ouvir a música que você quiser a hora que você quiser e o melhor. No volume que você quiser. Se você é como eu, você também gosta de ouvir música muito alto e, às vezes, isso incomoda as outras pessoas. Ainda mais se a música que você tá ouvindo não é a música que outra pessoa quer ouvir. E aí, ah, mas eu tô morando sozinho, eu vou ouvir a música que eu quero. Ok, você vai ouvir a música que você quer. Mas, como eu falei, você tem vizinhos. Então, né, o volume ali continua sendo um problema pra você, uma questão. E aí, quando você tá com fone Bluetooth, meu filho, você tá onde você quiser e você pode ouvir a música no volume que você quiser. Esse aqui que eu tô mostrando, o bom dele, que ele é Bluetooth, que é a melhor coisa, mas, se por acaso o Bluetooth ali descarregar, se não deu tempo de você carregar e você quer continuar ouvindo o que você tá ouvindo, você tem a opção de colocar o cabo ali e você escuta ele com fio normalmente, se conecta no seu celular ou no computador. Não são todos os fones Bluetooth que tem essa opção. Então, cara, eu achei isso muito legal. E outra coisa também, que ele tem entrada pra micro SD. E aí, você pode colocar as músicas que você quer ouvir no micro SD e aí, você coloca ali, conecta ali, coloca ali dentro do headphone e você não precisa conectar com o celular ou com o computador pra você ouvir as músicas que você quer. E aí, esse headphone, ele também é da Mundial, que eu falei, que é a patrocinadora aqui desse vídeo. Eu também vou deixar o link no primeiro comentário fixado e aí, se você se interessou, vai lá dar uma olhada. Mas, antes de acabar esse vídeo aqui, eu quero falar uma parada e eu sei que pode ser um pouco polêmico, mas, eu vou falar o que eu penso e você vai aqui nos comentários e vai me falar o que você pensa com a educação. Beleza? Cara, é o seguinte, se você tem mais de 25 anos e você ainda está morando com os seus pais, acende uma luz vermelha aí na tua mente gigante que você precisa caçar o teu rumo. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura que as pessoas ficam embaixo ali das asas do pai com 25, 30, 40 anos, tem gente morando com os pais e isso é um atraso de vida muito grande. Tanto é que outras culturas, cara, fez 18, 19 anos o cara já tem que caçar o rumo dele ou ele vai morar sozinho ou ele vai juntar com algum amigo para rachar um apartamento e, cara, isso é a melhor coisa que você pode fazer para o seu crescimento e o seu desenvolvimento como pessoa. Você vai saber quanto custa uma conta de energia, você vai saber quanto custa uma conta de água, quanto custa você ter que trabalhar para você ter essas coisas. Isso vai fazer você dar valor. Claro que quando você está morando na casa dos seus pais, você também pode saber quanto custa uma conta de água, uma conta de energia, mas o que eu estou falando não é isso, eu estou falando de você ter a responsabilidade. Sabe, você saber que se você deixar aquela luz do banheiro acesa desnecessariamente, no fim do mês, o tempo que você rala trabalhando, você vai ter que desembolsar um dinheiro para pagar ali. E aí, isso são responsabilidades que você vai criando no teu dia a dia, na tua vida, resolver coisas da casa, você saber que se você tirar uma coisa do lugar, se você não colocar, não tem outra pessoa para colocar, você precisa se mover para fazer as coisas acontecerem. Isso vai fazer você crescer, você desenvolver, ficar um cara mais, sabe, mais desenrolado. Isso vai ser muito bom para o seu desenvolvimento como pessoa. Eu, no meu caso, comecei a morar sozinho com 18 anos, passei muito perrengue na vida, morei em república, dividi com outras pessoas, mas, cara, tudo valeu a pena, teria feito tudo de novo porque isso me fez crescer e me fez desenvolver. Tipo, em um ano morando sozinho, eu desenvolvi, acho que, muita coisa que eu não tinha desenvolvido durante os 18 anos que eu estava morando na casa dos meus pais porque são situações diferentes que a gente passa na vida e são coisas que fazem a gente amadurecer para dar valor às coisas que a gente tem e até mesmo a gente conquistar coisas que a gente não tinha conquistado na casa dos pais ou que, de repente, os nossos pais nem conquistaram, mas a gente conquistou e a gente sabe o valor que aquilo tem, o valor que aquilo tem, no caso que eu digo, em trabalho, em esforço, em dedicação e isso é a melhor coisa que você pode fazer para o teu futuro. Enfim, essa é a minha opinião, me diz aqui nos comentários o que você pensa em relação a isso. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, me conta aqui embaixo se você mora sozinho, se você não mora, quantos anos você tem, se você planeja morar sozinho, me conta tudo aqui embaixo que eu quero saber. Eu contei aqui quantos anos eu morei sozinho e tal. Agora eu quero saber de vocês aqui também nos comentários, eu leio tudo, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo morar sozinho que eu vou saber que você me deu essa moral, beleza? Então é isso, quero agradecer a Mundial por ter patrocinado esse vídeo e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?